7 de outubro de 2018, dia de eleição no Japão. Visando o melhor atendimento aos brasileiros, o Consulado Geral do Brasil em Tóquio destacou funcionários para informar as sessões, local de votação e demais procedimentos. No local da votação, alguns eleitores já estavam na fila desde as 5 horas da manhã. Com um aumento de quase 40% em relação a eleição passada, a fila para votação foi literalmente quilométrica e mesmo com o calor, os eleitores permaneceram até 3 horas na fila. Voluntários e mesários se organizaram para dinamizar o atendimento e andamento da fila. Como vocês já estão organizados aqui, já estão na sombra, eu vou vir pegar vocês de pouco a pouco. Então eu gostaria que vocês já ficassem aqui segurando essa... E no final, eleitores, mesários e voluntários conseguiram concluir o processo dentro do horário. Não esqueça que o segundo turno será dia 28 de outubro, dia de democracia e de novos rumos.